Pifa sem cerol Pifa sem cerol Pifa sem cerol Não é proibido Mas pipa com cerol Pode até te machucar Nem usa cerol Mas se divertir Pega com cerol Pode andar De te ferir E é ser inteligente Com cerol não vai gritar Porque é perigoso E pode até matar Porque é perigoso E pode até matar Então, criançada, Pifa sem cerol É que é legal Pifa sem cerol Pifa sem cerol